Cheguei em Curitiba Agora já vi como são as coisas Eu vou dar uma volta pela cidade Esse daqui é o hotel que eu estou hospedado Vou passear um pouco para ver como é a cidade Estou bem perto aqui do Passo da Liberdade E vou ver se essa noite eu vou no coral Celebrando 20 anos do Natal no Palácio Avenida Orgulhosamente apresenta É aqui que eu vou fazer a viagem de trem A gente vai até Paranaguá Isso daqui é a estação de Curitiba A cidade de Curitiba De 1980 a 1885 É considerada uma obra de arte Acabei de descer em Paranaguá A cidade de Paranaguá é tomada pela indústria Pelo menos na entrada Estou tentando achar para onde que é a rodoviária E a cidade é tipo steampunk Sem o steam, sem o punk Só com as indústrias Estou em Curitiba de novo O tempo agora aqui está chovendo Estou indo para o centro Bem... Não sei Estou indo para o centro É... Estou indo para o centro É... Estou indo para o centro Está indo para o centro